Gringadão, tô gravando mais um tutorial. Hoje é camisa 10 com MC Daniel, sentada malvada. E aqui você vai aprender rapidinho com todos os detalhes pra sair arrasando. Então se inscreva, porque estamos mais de 45 mil, já quase 46 mil, gratidão. E também a gente pode se conectar nas redes vizinhas através do link que tá aqui embaixo. Vamos começar então a primeira parte. Ó, já a primeira dica, conta assim que ouvir a voz dele fazendo um gemido, você já começa a contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sambo direita, sambo esquerda. E aí vou começar a contagem da sequência. Então, depois do 7 você inicia, sambo, sambo. Agora você vai fazer balança, balança. 2, iniciativa da direita, esquerda também faz depois. 4 marchas alternadas, sentido horário. Pisou, direita, cruza esquerda, abre direita, abre esquerda, retornando atrás. Tem 2 avanços e 2 recuos. E agora mais 4 marchas alternadas pra fazer o pisa-vira. Direita de ladinho, esquerda no lugar, colaborando com o giro. Direita lá no fundo, esquerda no lugar, colaborando com esse giro, né? Completando o giro, ok? Pra terminar e faço tudo na contagem, eu vou acelerar um pouquinho o ritmo. Eu bato de lado e volto. Bateu, voltou, bateu, voltou. Direita, 3 passos, começa de costas. 1, 2, 3. A esquerda agora. Bate e volta, bate e volta, esquerda de costas. Anda, anda, anda. Terminando, de ladinho. Direita, esquerda. Balança, 4, 3, 2, 1. Vamos agora na contagem. Ela é uma música lenta. E vou colocar os braços. Então, contei 5, 6, 7. Sambô, sambô. 1, 2, 3 e 4. Mão direita. 5, 6. Esquerda. 7, 8. 1, 2, atrás. 3, 4. Pisa-vira. 5, 6. Pisa-vira. 7, 8. Rapidinho. Mão contrária. 1, 2, de costas. 3 e 4. Mão contrária. 5, 6, 7 e 8. Pra dentro. 1, 2. Esquerda. 3, 4. Rodando. 5, 6, 7, 8. Começou o refrão daqui. Já vou fazer. Revoada. Aponta pra direita e faz uma casinha. Revoada com direita, hein? Direita. Aponta pra direita. Casinha. Primeira opção. Então, você vai alternar a frente. Direita vai e volta. Esquerda vai e volta. A mão foi a contrária. E moldurando o rosto. Agora, joelho direito. Bati em piné. E acabou encerrando aqui a sequência. Sim? Vamos fazer isso na contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com a letra e a melodia vai ficar ainda mais fácil. Agora vai ser mais fácil ainda. Começa igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi sério. 3 vezes. 7, 8. 3 vezes cruzando no quadril. Só isso, gente. Vou cantarolar aqui a parte boa. Na revoada, na minha casa, pisa, 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 empina e volta. Bum! Na revoada, na minha casa, cruza, cruza, cruza. Malvada. Acabou. Revoada, na minha casa. Alterna, alterna. Joelhinho, empinou, encerrou. Minha casa. Cruza, cruza, cruza. Acabou. E acabou a coreografia, gente. É isso. Esse é o tutorial mais curto. Eu fui rápida e dinâmica porque vocês estão craques. Se precisar mais detalhes, escreve aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Mas meus tutoriais são objetivos detalhados. Você pode ir lá na engrenagem, colocar mais lentinho. Se precisar mais tempo para processar, revisite. E agora clica na próxima tela para dançar na música separadinha por causa de direitos autorais. Gratidão e bora dançar. Me acompanhe também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. FIT DANCE FIT DANCE